Olá galera do Brasil, aqui é o Bill Hudson, guitarrista do Circle to Circle, do John Oliva Spain e em turnê no Canadá com o Cobra and the Lotus Cobra Page que eu conheci no Brasil no Metal All Stars E, you know what I'm saying, but you still agree E eu vou falar da minha carreira até agora, da turnê que nós estamos fazendo aqui no Canadá E muito mais no Matéria-Prima essa semana Fica ligado galera, Metal On! E eu vou falar da minha carreira, eu vou falar da minha carreira E eu vou falar da minha carreira, eu vou falar da minha carreira, eu vou falar da minha carreiraун Amém. 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 Amém.